Estamos muito felizes com um momento histórico para a psicologia e para o serviço social. Conseguimos todos derrubar o veto 37 de 2019. Estamos hoje aqui comemorando a inserção do psicólogo na educação básica, através da PL que acabou de ser aprovada. 20 anos de luta e agora a gente consegue essa inclusão do psicólogo na educação básica. Temos muito a contribuir nessa área e vamos chegar para a SOMAR. Podemos atuar como, por exemplo, no projeto político-pedagógico. Na orientação profissional. Na prevenção da violência. Mediações nas escolas. Relação professor e aluno. Na desigualdade. Diálogo entre família e comunidade. Na formação continuada. Na inclusão. E muito mais. Projeto de lei que amplia a intervenção do psicólogo e do assistente social no campo da educação. Essa foi uma vitória muito grande. Ela precisa ser comemorada, mas a gente também precisa estar atento para o processo de regulamentação dessa lei. Isso é algo que vai trazer muitos benefícios para todas as pessoas que precisam desses serviços e que têm dificuldades. Para nós é uma luta de quase 20 anos e que nós tivemos ontem efetivada essa possibilidade. Nós entendemos que esse é o momento histórico onde nós vimos, né, trabalhando e implode na psicologia escolar crítica, que analisa o contexto que produz as nossas crianças, o nosso processo de civilizagem e que produz a sociedade da forma que está sendo colocada. Essa é uma vitória para a nossa categoria, uma vitória para a educação brasileira. E agora estivemos todos nós, todos os CRPs, CRPRS, junto com o Conselho Federal, pressionando, conversando com os deputados para conseguir apoio para derrubar esse veto. É a psicologia fazendo o seu movimento social para a categoria. Essa derrubada é fruto de um grande movimento de articulação do sistema conselhos, especialmente os conselhos regionais, que dialogaram com cada parlamentar da base, cada liderança partidária, para que esse veto fosse enfim derrubado e o projeto 308 de 2000 fosse aprovado, tanto no Congresso Nacional e para sua implementação de forma definitiva. Muito feliz com a possibilidade da entrada do psicólogo e do assistente social nas escolas. Que bom que a sociedade brasileira e o conjunto dos deputados entenderam a importância de se acompanhar uma criança desde o início, no seu desenvolvimento, os adolescentes, onde a gente promova a diversidade, que a gente entenda o país que a gente tem e os profissionais com essa entrada na escola vão ajudar cada vez mais a sociedade brasileira. A conquista da categoria, dos psicólogos, dos assistentes sociais, da educação, da sociedade, é um imenso prazer em ter participado dessa conquista na mobilização da derrubada do veto 37. E agora sim, a garantia de nossa inserção junto com os assistentes sociais, nas redes públicas de ensino na educação básica. Mais do que a nossa inserção nesse mercado de trabalho, a gente comemora também a importância da nossa militância, da nossa união e da nossa resistência. Está de parabéns o serviço social, está de parabéns a psicologia brasileira. E é com muito orgulho e alegria que nós recebemos a notícia da derrubada do veto presidencial 37, através do qual o governo federal tentou limar a presença, a escuta específica, o trabalho qualificado da psicóloga, do psicólogo, da e do assistente social, no contexto da rede pública de ensino brasileira. Esse projeto prevê a contratação de serviço de psicólogas e psicólogos, bem como de assistentes sociais, pelas redes públicas de ensino. Com a derrubada desse veto, se anuncia a possibilidade de contratação desses profissionais. Esperamos que tudo vá muito bem nesse sentido. Sejam bem-vindos! A turma de pedagogia espera vocês! Vamos honrar! Quero agradecer a todas e todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para que pudéssemos chegar a essa conquista. A Câmara derrubou o veto. Teremos psicólogas e psicólogos assistentes sociais no sistema público de educação. A educação é a nossa maior política pública. Ainda temos muitos desafios para a implementação dessa lei. Sendo necessários investimentos e propostas de trabalho que se coadumam com a perspectiva da educação inclusiva. Profissionais que virão a se somar a uma equipe multiprofissional que já trabalha nesse espaço, em um país com uma profunda desigualdade social como o Brasil, em que profissionais são necessários para que possam tratar os determinantes, os elementos que interferem na vivência do espaço escolar. É importante a gente ressaltar a luta de quase duas décadas. Então, desde 2000, a psicologia, os conselhos regionais de psicologia, vêm lutando aí para que realmente essa lei fosse aprovada. Então, é uma vitória tremenda. Estamos na UFSCJ, Universidade Federal de São João do Lei, comemorando a aprovação definitiva do projeto de lei 3688-2000, que institui serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica do país. E para encerrar... Vem lutando, educação sim! Vem lutando, educação sim! Vem lutando, educação sim! Obrigado.